Olá, meus anjos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou Cícero Alencar e bem-vindos ao segundo vídeo aqui da nossa série de vídeo para fazer esse lindo tecinho de pérola. Na primeira aula que já está aí no canal, a gente fez esse mini crucifixo em 3D de pérola e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse mini coração que vai ser o entremeio do teço. Para fazer esse passo a passo, nós vamos precisar de pérola número 4 e de pérola número 3 e você pode fazer de várias cores. Inclusive, eu já fiz o teço com várias cores e fica muito lindo e aí você pode agradar a sua cliente. Crucifixo da aula 1, eu já consegui fazer aqui um lindo colar para eu usar. Então, se você gostou, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho para receber todas as notificações. Aproveita e também me segue nas redes sociais e participa do meu grupo do Telegram. Todas as informações estão aí na descrição do vídeo. Todos esses materiais você encontra com o meu fornecedor que eu vou deixar aí também na descrição. Então, bora lá para a segunda aula do nosso texto de pérolas. Então, meus anjos, para começar o nosso passo a passo, você vai colocar aproximadamente 60 centímetros de fio de nylon 0,35 na sua agulha e colocar 4 pérolas número 4. Aqui no vídeo eu vou estar usando uma um pouquinho maior só para ficar melhor a visualização. Mas você vai usar 4 pérolas número 4. E aí nós vamos dar aqueles 3 nozinhos. Eu dou o primeiro nozinho, antes do segundo eu dou umas 2 ou 3 voltinhas. Eu sugiro que você dê 2 voltas para que o nó não fique muito grosseiro. Aperta e dá o terceiro nozinho. Esse aqui é o nozinho Nubia Maia. E aperta fazendo assim uma cabecinha de Mickey, que é a base para todo o nosso coração de pérola. Esse passo a passo, inclusive, já tem aqui no canal, mas eu vou trazer novamente, ó. Esconde o nozinho dentro da pérola, fica assim. Aqui mesmo eu vou colocar mais 3 pérolas número 4 para poder a gente fazer a segunda carreirinha do nosso coração. A primeira tem uma cabecinha de Mickey, a segunda carreira ela vai ter 3 cabecinhas de Mickey. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, em cima dessa daqui, ó, eu vou fazer uma cabecinha de Mickey. Eu estou usando aqui a mesma pérola que eu escondi o nó. Vou fazer uma. E agora eu vou fazer uma cabecinha de Mickey para cada lado. Aqui onde eu fiz essa, ó. Vou entrar aqui do lado. Vou colocar mais 3 pérolas número 4, ó. Vou entrar dentro dessa daqui de volta e fiz uma desse lado aqui. Eu gosto de trabalhar assim. Então, vou virar, ó, dá no mesmo, ó, vai ficar assim. Eu vou voltar por dentro de duas, ó, dessas duas aqui. E vou fazer uma cabecinha de Mickey aqui desse lado com mais 3 pérolas número 4, ó. Aqui. Para a gente formar a carreirinha, ó. Passo aqui e fiz 3, certo? Ó. Então, ó, fiz 3 cabecinhas de Mickey aqui. Que é aqui, é a parte de baixo do coração. Agora, na terceira carreira aqui de cima, nós vamos fazer 5 cabecinhas de Mickey. Eu tenho 3 aqui. Então, eu vou subir nessas duas pérolas aqui, ó. Para sair aqui na ponta, ó. Certo? Aqui. Aí, vou entrar nessa daqui de cima, ó. E vou fazer a primeira cabecinha de Mickey em cima dessa daqui. Então, eu vou colocar 3 pérolas número 4, ó. Vou voltar por dentro dessa e vou fazer a minha primeira cabecinha de Mickey, certo? Ó, assim. Só que eu não gosto de trabalhar de lá pra cá. Então, eu vou fazer primeiro essa daqui, ó. Vou voltar por dentro de duas, ó. Por quê? Porque aqui, eu vou fazer mais uma cabecinha de Mickey aqui do lado. Então, eu vou voltar por dentro dessa pérola aqui do lado. Vou colocar mais 3 pérolas número 4. E vou fazer uma cabecinha de Mickey aqui, ó. Pronto. Ó. Opa. O que eu fiz aqui? É porque eu entrei errado, gente. Tá vendo? Até errar é humano. Pronto. É de cima pra baixo, tá? Ó. Fiz aqui, ó. Mais uma cabecinha de Mickey. Eu tenho duas, preciso fazer três pra lá. Vou entrar nessa pérola aqui voltando. Vou entrar nessa daqui subindo. E aí, eu gosto de trabalhar de lá pra cá. Tá? Ó. Então, eu já tenho duas cabecinhas de Mickey lá. Dei uma ajeitadinha aqui, ó. Pra não ficar frouxo. Aqui tá um pouquinho folgado. Eu vou apertar. Olha. Então, eu tô saindo dessa pérola número 4. Eu já tenho duas aqui. Eu vou colocar mais duas. Vou voltar por dentro dessas duas, ó. Pra formar a minha terceira cabecinha de Mickey, ó. Já tenho três, ó. Uma, duas, três. Vou descer agora em linha reta por dentro de três, ó. Volto por dentro de três. Vou colocar apenas duas pérolas número 4 pra formar a quarta cabecinha de Mickey. Aí, eu volto por dentro dessas duas aqui, ó. Só dentro de duas, certo? Ó. Fiz a minha quarta cabecinha de Mickey. Agora, eu vou fazer a quinta, que é ficando aqui pra fora. Como aqui eu só tenho uma pérola, eu vou ter que colocar três pérolas número 4 pra formar aí a quinta cabecinha de Mickey, certo? Então, deixa eu pegar aqui as três, ó. Volto aqui por dentro, ó. E formei aqui, ó, a minha quinta cabecinha de Mickey. Eu vou virar o meu trabalho pra ficar melhor de trabalhar, certo? Olha como tá até agora. Agora, eu vou fazer duas cabecinhas de Mickey, uma nessa pérola e outra nessa. Não vou fazer nessa, vou fazer duas desse lado. Uma nessa pérola e outra nessa. Mas, vamos por parte, tá? Aqui, entrei na pérola de cima. Vou colocar três pérolas número 3, porque nós estamos começando a carreira. E vou voltar por dentro dessa pérola 4 aqui, ó. Coloquei três, ó. Volto por dentro dela, certo? Ó, assim. Vou voltar por dentro dessas duas, ó. Volto por dentro dessas duas aqui. Dou uma apertadinha, ó, pra que fique firme, certo? E aí, eu vou descer dentro de duas, ó. Dessas duas aqui, ó. Não tem erro, porque é linha reta. Coloco mais duas pérolas. Apenas duas, porque já tem duas aí, ó. E volto de cima pra baixo nessas duas aqui. Certo? Ó. Pronto. Já fiz a ponta do coração do outro lado. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou ter que vir pra essas duas pérolas aqui. Então, eu vou descer nessa daqui, ó. Próxima do meio. Vou entrar nessa daqui, ó. Do centro. Vou subir nessa daqui, ó. E vou sair nessa pérola aqui, ó. Aonde eu vou fazer a minha primeira cabecinha de Mickey, desse lado aqui. E como eu vou começar, eu vou colocar três pérolas número quatro. Porque nós estamos começando, tá? Então, três pérolas número quatro. Volto por dentro dela, ó. Formo uma cabecinha de Mickey aqui, ó. Tá vendo? E aí, eu subo nessa daqui. Certo? Agora, ó. Pra fechar o nosso coração, só tá faltando duas pérolas pra fechar uma cabecinha de Mickey aí. Então, eu vou colocar duas pérolas número quatro. Assim. E vou voltar aqui por dentro, ó. Certo? E, ó. Fizemos o nosso coraçãozinho. A gente agora vai fazer o arremate. O primeiro, esse primeiro, nós vamos fazer o arremate. O segundo, você vai tirar um metro e dez de fio, aproximadamente. Pra sobrar bastante fio pra gente fazer a emenda dos dois. Então, nesse, nós vamos fazer no arremate. No outro, você vai tirar um metro e dez pra sobrar fio. Então, eu vou fazer meu arremate aqui, ó. Vou voltar por dentro de algumas pérolas, ó. Vou caminhar um pouquinho aqui por dentro das pérolas. Cuidado pra não deixar fio atravessado, ó. E vou fazer o meu arremate aqui. O arremate são aquelas três laçadinhas, tá? Ó. Vou dar uma... Duas... Duas... Ó. Três... Vou esconder o meu nozinho dentro da pérola, ó. Puxa, esconde o nó e dá o nozinho da misericórdia aqui pra fazer o arremate. Certo? Ó. Pronto. Agora, é vir aqui com a tesoura de arremate. Corta bem rente. E tá pronto aqui, ó. O nosso... A base de fazer o nosso coraçãozinho. Eu vou fazer outro aqui separado. Vocês fazem aí também. E eu volto pra gente unir. Lembrando que você vai usar agora um metro e dez pra fazer esse mesmo passo a passo que a gente fez anteriormente. Pronto, gente, ó. Já fiz o meu outro coraçãozinho. Já deixei fio sobrando o suficiente pra gente fazer a montagem. Nós vamos pegar o outro coraçãozinho que a gente fez anteriormente. Nós vamos colocar em cima dele. E eu quero que vocês prestem atenção agora na montagem. Você vai usar pra fazer a junção pérola número três, tá? Pérola menorzinha pra fazer a junção. A cada duas pérolas dessa, a gente vai colocar uma pérola número três. Então, ó. Meu fio tá saindo de um dos corações nessas duas pérolas. Eu coloquei uma pérola número três e vou entrar nessas duas aqui, ó. Da lateral do outro coração. Tá? Ó. Vou fazer a branca pra poder auxiliar vocês, ó. Vai ficar assim. Agora, eu vou colocar mais uma pérola número três. Pra gente unir essas duas partes aqui, ó. Então, venho aqui, ó. E entro nessas duas aqui de volta, ó. Puxo. E vai fazer isso daqui, ó. Ela vai unir formando isso aqui. Certo? Olha só. Como é que fica. Agora, eu vou voltar por dentro dessa pérola número três aqui, ó. E eu vou no sentido horário, tá? É... Acho que é no sentido horário, gente. Aqui, peraí. Eu vou começar... Não, eu vou começar pra baixo, que é melhor. Depois a gente... Ou, assim, daqui pra lá, pra poder fazer logo esse meio, que é o mais complicado. Então, eu vou voltar por dentro dessas duas pérolas número quatro aqui, ó. Veja, eu tô voltando, tá? Ó. Passo novamente por dentro dessa pérola número três que a gente colocou. E aqui, ó. Vou descer nessas duas pérolas número quatro aqui, ó. Só dentro das duas, ok? Fazer com muito cuidado, com muita tranquilidade pra vocês não errarem. Ó, vou abrir aqui, ó. Só pra ver. Passei por dentro das duas. Coloquei uma pérola número três. Vou subir nessas duas pérolas número quatro aqui do outro lado, ó. E vou encaixar essa pérola número três aqui. Tão vendo? Agora, vou voltar por dentro dessa pérola número três aqui, ó. Que tá aqui em cima. Ó, ó. Aqui, vou puxar. Dá uma apertadinha pra que encaixe e fique assim. Volto por dentro dessas duas, ó. Certo? E entro dentro dessa pérola número três aqui. Agora, preste atenção nesse detalhe que eu vou mostrar aqui. Agora, somente aqui no meio, nós não vamos passar por dentro de duas. Nós vamos passar apenas por dentro de uma, ó. Então, ó. Eu tô saindo aqui dessa pérola número três, ó. Vou fechar o coração aqui só pra eu ver, ó. Tem duas pérolas número quatro aqui, ó. Eu vou passar... Vou subir por dentro de uma, ó. Vou subir por dentro de uma. Vou colocar uma pérola número três, ó. Uma número três. Vou olhar qual é a pérola que eu vou precisar subir, ó. Vou precisar subir nessa número quatro aqui, ó. Que tá reta com ela, ó. Vou subir por dentro dela. Vou puxar e, ó. Vou encaixar essa pérola três. Enganchou aqui. Deixa eu desenganchar. Pronto, ó. Ela vai ficar assim, ó. Formando, ó. Essa cabecinha de Mickey lá no centro. Tão vendo? O que é que eu vou fazer aqui agora, ó. Eu entrei aqui. Vou voltar por dentro dessa número três que eu tinha entrado antes. Ó, aqui. Entro por dentro dela. Puxo. Puxo. Subo por dentro da pérola número quatro que eu entrei também há pouco tempo, ó. Que tá junto da outra número três. Subo dentro da pérola número três. A última que eu coloquei, número três. E agora eu volto fazer o processo normal. Subo por dentro de duas, ó. De duas número quatro. Vou puxar aqui pra mostrar pra vocês como é que tá. Ó como é que tá ficando a emenda, ó. Tá ficando dessa forma. Agora eu volto a colocar de duas em duas, normalmente, como eu vinha fazendo antes, ó. Tô saindo aqui dessas duas. Coloco uma pérola número três. E desço dentro dessas duas pérolas número três e quatro aqui, ó. Gente, esse é uma forma do coração ficar redondinho. Aí volto dentro dessa pérola número três aqui do meio, ó. Gente, ele é muito mais fácil de fazer do que ensinar. Ensinar é complicado porque o ângulo da câmera. Volto por dentro dessas duas pérolas número quatro aqui, ó. Ok? Volto dentro dessa pérola número três aqui do meio. Caminho por dentro de mais duas pérolas número quatro, ó. E vou encaixar mais uma pérola número três. Veja que aos poucos, ó. Ele tá ficando arredondado aí e em 3D. Coloco uma três. Volto por dentro das duas número quatro aqui, ó. E já passo na três daqui, certo? Fazendo isso. Ok? Você vai fazer isso mais algumas vezes, ó. Passo aqui dentro. Passo aqui na quatro e na três. Fiasso assim e vou novamente de duas em duas, ó. Passo duas aqui. Coloco outra pérola número três. Vou lá do outro lado. Subo por dentro de duas, ó. Abro aqui pra encaixar a pérola número três. Essa daqui ela fica mais encaixadinha, ó. Tá vendo? Volto por dentro da três que tá aqui. Por dentro de mais duas número quatro. Gente, na verdade é uma costura. A gente tá costurando as duas partes. Desço novamente por dentro de duas, ó. Coloco outra número três, ó. Eu sei que o veterano já entendeu. Tô fazendo tudo junto pra o novato não ficar, o iniciante não se sentir aí perdido. Passo por dentro de duas novamente. Encaixo, ó. A três aqui, ficando assim. Volto por dentro da três. Desço novamente dentro dessas duas, número quatro aqui. Aí, aqui no meio tem uma diferencinha, tá? Ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui, certo? Cheguei aqui, ó. Agora, eu tenho duas pérolas. Seria colocar uma pérola número três, mas nós não vamos colocar, certo? O que é que nós vamos fazer, ó? Nós vamos passar por dentro de duas pérolas, dessas duas pérolas aqui de baixo, ó. Da ponta. Às vezes fica difícil de passar. Mas passa. Ó. Das duas, ok? E eu não vou colocar a pérola aqui, certo? Eu vou voltar por dentro das duas. Pérolas do outro lado, pra que esse biquinho aqui, ele fique bem perfeitinho. Passo dentro das duas e já passo na três, tá? Ficou apenas, ó. Um nylonzinho aqui. Nós vamos ter que fazer isso do outro lado também. Vou voltar por dentro dessas duas pérolas número quatro aqui, ó. Certo? Certo? E vou entrar dentro de mais uma, ó. Vou entrar dentro apenas de mais uma, além da do biquinho, ó. Além dessa do biquinho, eu entro dentro apenas de uma. Por quê? Porque vão ficar duas aqui. Vou encaixar uma pérola número três aí, pra poder ficar igual ao outro lado. Vou virar e vou entrar aqui, ó. Nessas duas aqui. Certo? Deixa eu ver se eu consigo passar de uma vez. Eu fico querendo fazer as coisas com pressa e a pressa é inimiga da perfeição, ó. Vou vir com cuidado e vou encaixar essa pérola três aqui, ó. Tá vendo, ó? Encaixei ela aqui. Vou voltar por dentro dessa pérola aqui, apenas de uma, ó. Pra poder esse biquinho ficar assim, ó. Certinho, ó. Tá vendo? Aí vou voltar por dentro de mais uma e por dentro da pérola número três do outro lado. Tá? Puxo e vou continuar fazendo mais duas vezes esse processo, passando por dentro de duas. Subo por dentro de duas. Até porque aqui, daqui pra lá vai ser só duas em duas, ó. Vou encaixar uma número três aí, certo? Ó. Tem esse espaço, vou pro outro lado. Desço por dentro de duas, ó. Desço por dentro de duas. Encaixo a pérola número três aqui, ó. Encaixei. Passo por dentro, né, dessa outra aqui, ó. Volto por dentro da três. Volto por dentro das duas número quatro, ó. E estamos já finalizando. Ó. Aqui eu passo dentro apenas de uma, né? Cheguei aqui na pérola número três. Passo dentro dela, ó. E veja que já tem a três lá em cima que a gente começou. Então, eu subo por essas duas quatro aqui. Entro na três, que a gente começou o nosso trabalho, ó. E desço nas duas número quatro aqui, ó. Arrematando assim, ó, o nosso trabalho. Passo na três, pronto, ó. Nosso coração já está aqui, ó, redondinho, ó, bonitinho. Tá vendo aqui, ó? Agora, é só fazer o arremate. O arremate, você vai entrar dentro de algumas pérolas aqui, ó. Passando por dentro de algumas cabecinhas de Mickey. E fazendo o arremate, ó. E fazendo o arremate, que é as três laçadinhas e o nozinho da misericórdia. Eu não vou fazer a laçadinha, porque a gente já fez, ó. É só você ir aqui, ó. E dar as três laçadinhas, ó. Aqui, dar as três laçadinhas, dar o nó da misericórdia e cortar. E o coração fica pronto. Vou voltar com ele pronto pra mostrar pra vocês. Pronto, gente. Olha só. Já cortei. Ó. Já fiz meu arremate. E assim ficou, ó. O nosso mini coração. Pra gente poder fazer o tecinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like se você não deixou. Se inscrever se você não se inscreveu ainda. E eu venho com vocês, ó. A cruz foi feita no outro vídeo, que é essa daqui, ó. O passo a passo já está aí. E no próximo vídeo eu venho pra gente montar esse lindo tecinho aqui. Eu aguardo vocês. Um grande beijo no coração. E até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.